Bom dia, meu povo! Bom dia, pessoal! Hoje é dia de domingo. Vou fazer meu almoço com alazane cuscuzera, com miojo, paçoca e alguns ingredientes. Eu vou fazer passo a passo para vocês verem comer meia almoço e cuscuzera com miojo. Então, vocês vão assistindo com carinho, dá aquele like, se inscreva aí nesse botãozinho vermelho, não custa nada, né, meus amores? E comente, compartilhe, vocês dando joinha, compartilhando, comentando, o YouTube vai reconhecer que vocês gostam do meu trabalho e vai indicar para outros, não é isso? Então, vamos para a receita, ok? Vamos lá, tchau! Volto já! Olha, aqui está a cuscuzera com a água lá na metade aqui, porque na medida que for cozinhada a lasanha, vai não dergolhar. Então, aqui temos a cuscuzera, minhas mãozinhas estão limpas. Então, está aqui, vamos começar. Primeiro, eu vou botar a camada. Não, aqui está a paçoca, a paçoca de carne e sol. Eu passei na manteiga e passei no liquidificador. Então, aqui eu vou juntar esta cebola roxa, um quarto de cebola roxa, a metade de um tomate. Estou segurando aqui, que é para vocês verem direitinho. E um pouco de milho verde. Na latinha, eu vou tirar esta água. Um momentinho. Pronto, e meia latinha de milho verde. Então, mexo, boto tudo aqui dentro. Olha, agora vou mexer. Mexendo, para unir a paçoca. Olha, não ignore as lágrimas. Já de domingo, todo mundo está se divertindo. Então, assim, misturei. Vamos lá. Pusco, gira. Eu vou pegar com a mão, mas minha mão está limpinha. Vou fazer, não, primeiro vou fazer uma camada de presunto. Olha. Hoje está aqui, tá, viu? A meninada gritando. Fazer assim, cortei o presuntinho assim, ó. Vendo? Agora vamos para a camada da paçoca. Olha, assim, ó. Bota assim. Bastante recheio. Minha mãozinha está limpa, higienizada, né? Aí vamos botar um pouco desse molho branco. Aí, agora, vamos botar o miojo. Pode espalhar assim, ó. Tá vendo, miojo? Espalhar o miojo, que é uma lasanha de miojo. Pode espalhar assim, entende? Está com os coisetas, sem tema. Esse miojo aqui, olha. Esse estriperinho aqui, olha, eu não boto. Isso aqui vai para... Isso aqui eu desprezo. Então, vamos botar queijo mussarela. Bastante queijo, né? para ficar bem bonito. Aí, agora, vou botar mais um pouco do molho. Vamos colocar mais o recheio. Bastante recheio. Minha mãozinha está limpa, viu? O repetido. Essa lasanha de miojo, aí fica no capricho. O que é miojo na geladeira? Eu digo, peraí, porque eu guardo essas coisas e não quero mais refrigerar, né? Bastante. Vou botar todo. Aí, agora aqui, vou botar outra camada de miojo. Foram dois pacotinhos de miojo, viu? Dois. É o suficiente para essa lasanha aqui. Quebro ela. Pode ser inteiro também, entendeu? Mas eu quis quebrar. Pronto. Aqui é a massa. Aí, em cima dessa massa, vou colocar todo o molho branco. Eu botei desse tato aqui porque eu... Todo o molho branco não tem problema se ficou assim. Não tem problema se ficou assim. Tá escuta zoada, né? Tá criançada? Aí, vamos colocar presunto. Presunto e mais presunto. Assim. Vamos colocar mais e mais. Então, agora, vamos para o queijo. Queijo mussarela. Então, eu vou botar no fogo. Tá bastante queijo. Fica gostoso. Aí, aqui, eu vou botar. Também tem uma sobra de azeitona. Aí, eu vou colocar a azeitonazinha aqui, ó. Vai ficar bonitinho. Só tinha essa. Só foi uma sobra de... Vamos tirar daqui, né? Fica bonitinho. Um capricho. Pronto. Pronto. Está aqui a lasanha de miojo com paçoca. Agora, vamos botar para o fogo. Tá vendo, criançada? É de domingo. Então, vamos lá. Com o fogo. Tchau. Até já. Cheguei para mostrar a minha lasanha da Cuscoiseira. Olha como é que está. Depois de 15 minutos. Então, eu vou tirar aqui para vocês verem. A belezura da lasanha da Cuscoiseira. A gente tem que ter que ir com muito cuidado, viu? Porque está quentíssima. Ó. Muito caro. Então, vamos botar aqui no prato. Olha, pessoal. Está aqui minha lasanha de Cuscoiseira. Olha como é que ficou, né? Tirei aqui. Agora, vou arrumar aqui para vocês. Minha mazana, o que você fizer? Então, muito obrigada por assistir E até o próximo vídeo Tchau Ora, pessoal Depois que eu tirei, comecei a tirar, tá vendo? Isso tá Uma verdadeira delícia Sato que vocês vão gostar Tá uma delícia Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva É grátis, né? Esse botãozinho vermelho Compartilhe, comente Faça o que vocês vão gostar Amém? Tchau 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 Tchau